Oi pessoal, passando rapidinho para explicar como funciona o plano Nosso Médico e tentar tirar todas as dúvidas. O plano está na categoria PMA e PF e ele é um plano completo, que é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e odontológico. O beneficiário tem dois caminhos. O primeiro caminho é onde ele sempre vai ser direcionado para o médico ou enfermeiro da família para tentar resolver a sua situação ali mesmo. Se necessário, o médico ou enfermeiro vai solicitar exames, procedimentos ou vai encaminhar para algum especialista. No caminho dois, o beneficiário vai passar direto na urgência e emergência ou ele também poderá marcar direto na especialidade de ginecologia e obstetrícia, pediatria e oftalmologia. E aí, assim, ele realiza procedimentos ou exames de acordo com a solicitação. Outro diferencial é que o plano é regional. Então, se eu contratar o São Paulo Zona Leste, eu vou ter atendimento eletivo em São Paulo Zona Leste. E se for contratado São Paulo Sorocaba, o atendimento eletivo será em Sorocaba. O plano tem como foco a prevenção e o acolhimento, onde o beneficiário vai contar com médico e enfermeiros exclusivos, uma central de atendimento exclusiva de segunda a domingo e um alto nível de resolução com alta satisfação do usuário.